No MSCAP você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande, instituição séria, referência no tratamento de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteios, 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um P-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um P-Cross mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Sou eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem pra Inovatec! Salve, salve RCNers! RCN Esporte está no ar e vamos falar da rodada de ontem à noite, Libertadores. Tivemos também Sul-Americana e a gente começa falando que aos 56 minutos do segundo tempo, o Santos conseguiu a vitória sobre União La Calera. Graças ao gol do meia Lucas Barbosa nos acréscimos da partida, o Santos bateu o União La Calera do Chile por 1 a 0 no estádio da Vila Belmiro e ficou muito perto da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo jogando em casa, o Santos teve muitas dificuldades para garantir os três pontos. A equipe, comandada pelo técnico argentino Fabian Bustos, chegou a acertar quatro bolas na trave antes de Lucas Barbosa. Já aos 56 minutos da etapa final, receberam o lançamento de Sandri. Matar no peito e bater de virada para fazer um belo gol. Após essa vitória, o Peixe lidera o grupo C com 10 pontos, dois de vantagem sobre os chilenos. Única equipe que ainda pode tirar a vaga da equipe brasileira da competição sul-americana. E o Santos encara o Ceará pelo Campeonato Brasileiro no sábado e na próxima terça-feira recebe o Benfield da Ardena. Palmeiras segue 100% na Libertadores e se garante com a melhor campanha de fase. Beatriz? Nesta quarta-feira, o volante confirmou a fase artilheira ao decidir a vitória do Palmeiras sobre o Emelec por 1 a 0 no Allianz Parque em São Paulo, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores. O gol de Danilo fez o Verdão chegar aos 15 pontos e manteve o 100% de aproveitamento, sendo o único time da competição sul-americana a ter vencido todos os jogos até o momento. Como era de se esperar, o jogo começou com as ações dos dois times bem definidas, o Palmeiras atacando e o Emelec aguardando uma oportunidade para contra-atacar. Após quatro jogos seguidos com força máxima, o técnico Abel Ferreira preservou alguns dos titulares habituais, diferente de partidas anteriores pela Libertadores, apesar da maior posse, 63%, e de chutar mais. E agora a gente vai ouvir o Abel Ferreira. Ô Abel, faltou alguma coisa ou não? Olha, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que não faltou nada. Tu viste o jogo como eu vi, visto que nós rematámos 22 vezes no golo, e visto que faltou só uma coisa, ser mais efetivo, em vez de fazer um golo, fazer 3 ou 4, que era o que podíamos ter feito pelo que queríamos. O resto não faltou mais nada, o resto é jogo, é futebol, e podíamos ter chegado ao fim, para vocês verem como é que é o futebol, chegado ao fim, se não fosse o Everton a fazer aquela defesa, tu próprio ias chegar aqui e ias-me dizer, professor, jogo ruim que fizemos, era o que tu ias dizer. Só que eu quero-te dizer a ti que o futebol é isto. No futebol é o único desporto que é possível o adversário entrar dentro de campo, não fazer um único remate e ganhar o jogo. É assim como há equipas que ganham e empatam, é fazendo um remate à baliza. E há equipas que ganham sem fazer nenhum remate à baliza. Portanto, não faltou absolutamente nada, fomos dinâmicos, fizemos sim. A minha intenção, essa é uma boa pergunta que fizeste, deixei, para te responder a ti, deixei na defesa o goleiro, deixei um zagueiro, deixei um volante e deixei um centroavante. Foi aquilo que eu fiz. E se olhares, é a coluna. Se olhares, vou-te responder a ti, que é para... Se olhares, foi goleiro, zona central, zagueiro, zona central, Danilo, zona central e o Rony na frente. E o resto, troquei como fiz N de vezes. E a equipa criou, correspondeu, podíamos ter dado margem para chegar ao final e sofrer um golo, porque no futebol ninguém tem certeza absoluta. E se conheceses alguém que tenha certeza à futura no futebol, gostava de conhecer essa pessoa. Se conheceses alguém que consiga controlar o resultado, também gostava de conhecer essa pessoa. Se conheceses alguém que tenha uma receita mágica, que conheças, eu também gostava de conhecer essa pessoa, porque no futebol só há uma constante. É a incerteza. A única constante no futebol é a incerteza. Mas parabéns aos meus jogadores pelo jogo que fizeram. Creda, Bel, eu só perguntei. Se fosse te ofender, não pergunto mais nada. Olha só, outro time brasileiro que jogou pela Libertadores foi o América Mineiro, só que esse, meu amigo, deu tchau, empatou com o Tolima. Beatriz? O América empatou em 2x2 com o Tolima, da Colômbia, e viu acabarem suas chances de avançar na Copa Libertadores. Os gols do Coelho foram marcados por Marlon e Iago Maidana. Os gols do Tolima foram marcados por Plata e Rangel. Após o resultado, o Coelho passa a ter como ambição conquistar uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Coelho se despede da competição continental, com uma rodada de antecedência, lanterna no grupo com dois pontos. O time se complicou também até na briga por uma vaga na Sul-Americana. Não tem tempo para mais nada, apenas um beijo para você, chuchu. Até amanhã, tchau. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. ETC Agora.